Esta é a história de um menino muito dorminhuco. Ele tinha que levantar todos os dias de manhã e ia meio dormindo para o banheiro, até que escovava os dentinhos, lavava o rosto, penteava o cabelo e de repente, PIMBA! Bom dia, bom dia! Agora sim eu acordei. Quando acordo bem cedinho, vou com sono para o banheiro, faço tudo o que preciso e começo a olhar no espelho. Lavo bem minhas mãozinhas, meus cabelos eu penteio, lavo o rosto, lavo os olhos, vou ficando acordadinho. Meus dentinhos eu escovo, sinto a boca de hortelã. Tiro logo o meu pijama, visto a roupa da manhã. Acordei, acordei, acordei. Bom dia, bom dia, bom dia! Vou para a escola bem contente, comi pão e tomei leite.